Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu já estava com muita saudade de dar uma aula para vocês aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o Luiz, professor da disciplina mais legal de todas que é História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e sua importância durante alguns momentos da nossa história. Mas antes, não se esqueçam de marcar presença na nossa aula. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Para vocês que estão nos acompanhando, essa é uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental. Hoje, vamos trabalhar a seguinte habilidade da BNCC. Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. O nosso objetivo específico de hoje é conhecer a história da União Nacional dos Estudantes, compreendendo a organização como um símbolo de lutas sociais e políticas. Mas antes de começarmos nossa aula, aproveite e já marque a sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pegue o seu caderno, lápis, borracha, que a nossa aula já vai começar. Você já parou para pensar qual é o seu papel como estudante? Aliás, o que significa ser estudante? Quais são seus direitos e deveres? Pois é, se você nunca parou para pensar sobre isso, na aula de hoje eu te convido a refletir sobre muitas coisas. Em uma definição que eu encontrei na internet mesmo, o papel do estudante é se tornar uma pessoa completa, exercitar sua cidadania, aprender a conhecer o mundo, conhecer a si mesmo, conhecer as pessoas e contribuir para se compreender e modificar a realidade. Quanta coisa, não? Podemos concluir então que vocês, estudantes, são muito importantes para a nossa sociedade. Porém, infelizmente, nem sempre na história os estudantes tiveram seus direitos garantidos e respeitados. E muitas lutas aconteceram no passado para que hoje você possa desfrutar da melhor educação. Quando olhamos para a história do Brasil, percebemos que o próprio acesso à educação para todos é algo muito recente. E o número de estudantes só passou a crescer a partir do século XX, já no período republicano. Com o crescimento da industrialização das cidades e com a vinda de políticas públicas que lentamente tornaram a educação cada vez mais inclusiva no país. Como podemos ver nesse gráfico, até mesmo nos dias atuais, o nível de instrução no Brasil ainda tem muito que avançar. Muito menos da metade do povo brasileiro completaram o ensino superior, por exemplo. Como podemos ver nesse gráfico aqui, apenas 17% da população com mais de 25 anos completou o ensino superior. Uma realidade muito triste, né? Com o aumento no número de escolas e universidades ainda no século XX, os estudantes começaram a se organizar pela luta de garantia de direitos. Podemos dizer que o movimento estudantil tem seus primórdios em 1901, quando é criada a Federação dos Estudantes Brasileiros. Já em 1910, é realizado o primeiro Congresso Nacional de Estudantes em São Paulo. A Organização Coletiva dos Jovens Estudantes, desde o início de sua atuação, estiveram envolvidos com as principais questões sociais do Brasil. Já a partir de 1930, a polarização do ambiente nacional levou os estudantes a atuarem firmemente em organizações como a Juventude Comunista e a Juventude Integralista. Logo, a diversidade de opiniões e propostas crescia, assim como o desejo de formar uma única entidade representativa que fosse forte e legítimo, para promover a defesa da qualidade do ensino, do patrimônio nacional e da justiça social. No dia 11 de agosto de 1937, o então Conselho Nacional dos Estudantes conseguiu consolidar um grande projeto que já havia sido pensado outras vezes, de criar uma grande entidade nacional de estudantes. Reunidos durante um encontro na cidade do Rio de Janeiro, os jovens batizam como União Nacional dos Estudantes, a UNE. E desde então, a UNE começou a organizar em congressos anuais e a buscar articulações com outras forças progressistas da sociedade, ou seja, buscando avanço nas políticas públicas e garantindo cada vez mais o direito dos estudantes. Olha só nesse slide. Esse é o logo da UNE, União Nacional dos Estudantes. Agora, sempre que você vê a UNE e essa sigla aqui, esse desenho, você vai saber que ele é o logo da União Nacional dos Estudantes. Infelizmente, sabemos que aqui no Brasil, a educação ainda não se apresenta com a mesma qualidade para todos, fato que ajuda a perpetuar as desigualdades sociais em nosso território. Mas também podemos dizer que, graças à luta de entidades como a UNE, tivemos e ainda teremos importantes vitórias. Só nos últimos anos, podemos citar a democratização do acesso ao ensino superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Além do ProUni, o FIES e a Lei de Cotas, que foram a porta de entrada em faculdades privadas e federais de milhões de estudantes vindos da escola pública. Em sua maioria, negros, pardos e indígenas, que são populações historicamente excluídas do ambiente acadêmico. Como eu disse há pouco, a UNE sempre esteve antenada, por assim dizer, aos movimentos sociais, políticos e culturais, não só do Brasil, mas do mundo. Logo após a sua criação, na década de 30, por exemplo, o movimento já demonstrava conscientização política ao se opor desde o início ao nazifascismo de Hitler e pressionando o governo de Getúlio Vargas a tomar uma posição firme durante a Segunda Guerra Mundial. No ápice da guerra, no ano de 1942, jovens estudantes ocuparam a sede do Clube Germânia, tradicional reduto de militantes nazifascistas na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, o presidente Vargas, que já havia se decidido a lutar do lado do eixo, concedeu o prédio ocupado do Clube Germânia para que fosse a sede da União Nacional dos Estudantes. E não só isso. Pelo decreto da Lei nº 4080, o presidente oficializou a UNE como entidade representativa de todos os universitários brasileiros. Durante as décadas de 1940 e 1950, a UNE se posicionou frente aos principais assuntos nacionais, fortalecendo o movimento social brasileiro em ações como a defesa do petróleo, que começou a ser mais explorado por empresas estrangeiras no país. A entidade foi protagonista nesse momento com a campanha O Petróleo é Nós! Luta que prosseguiu até 1953 com a criação da Petrobras. Mais tarde, após o governo de Juscelino Kubitschek, foram eleitos Jânio Quadros e João Goulart, o Jango. E nesse período, a União Nacional dos Estudantes e outras grandes instituições brasileiras formaram a Frente de Mobilização Popular. A UNE defendia mudanças sociais profundas e, dentre elas, a reforma universitária no contexto das reformas de base propostas pelo governo de Goulart. Desde aquele período, crescia a tensão entre os movimentos sociais e os grupos conservadores da sociedade, entre eles, os militares que tentavam intimidar as ações da UNE. Já em 1962, a UNE lançou um projeto de mobilização a partir de caravanas que rodariam o Brasil afora. A primeira delas foi a UNE Volante, que em conjunto com o Centro Popular de Cultura, o CPC, colaborou para a consolidação da entidade em todo o território brasileiro por meio do encontro de estudantes de várias partes do Brasil que debateram a necessidade das reformas a partir da compreensão da realidade brasileira, por meio de seus contrastes e potencialidades. Em 1964, o presidente da UNE, José Serra, foi um dos principais oradores do Comício da Central do Brasil, que defendia as reformas sociais no país e foi um dos episódios que antecederam o regime civil militar. A situação antes do dia 1º de abril de 1964, data do início do regime militar brasileiro, era de polarização. Ou seja, a sociedade se dividiu entre aqueles que simpatizavam com as propostas de João Goulart, como era o caso da UNE, e aqueles que eram contrários a ela, como o caso dos militares e outros grupos conservadores da sociedade. Por isso, a primeira ação do regime militar ao tomar o poder em 1964 foi invadir e incendiar a sede da UNE, na Praia do Flamengo. Ficava clara a dimensão do incômodo que os militares e conservadores sentiam em relação à entidade. Entre 1964 e 1985, o regime foi responsável pela morte e desaparecimento de centenas de brasileiros, muitos deles estudantes. Ele retirou legalmente a representatividade da UNE por meio da Lei Suplicy de Lacerda e a entidade passou a atuar na ilegalidade. As universidades eram vigiadas, intelectuais e artistas reprimidos, e o Brasil viveu uma eterna noite que duraria 21 anos. Na imagem, vemos a fachada da sede da União Nacional dos Estudantes e, do lado, a imagem incendiada pelos militares já em abril de 64. Em 1966, um protesto em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito, foi brutalmente reprimido. No mesmo ano, também na capital mineira, a UNE realizou um congresso clandestino no porão de uma igreja. Já no Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina da UFRJ, o governo reprimiu com violência os estudantes no episódio conhecido como Massacre da Praia Vermelha. Como podemos ver na imagem, um jornal da época noticiou Após a ocupação da Faculdade de Medicina pelos estudantes, centenas de policiais e agentes do DOPS foram encaminhados para o campus da Praia Vermelha. E a gente vê a imagem de caminhões com os militares neles. Apesar da perseguição, a UNE continuou a existir na sombra da sociedade, e embaixo dos panos, em firme oposição ao regime autoritário militar. Em 1968, estudantes e artistas ajudaram a organizar a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, pedindo democracia, liberdade e justiça. No entanto, os militares endureceriam a repressão em episódios como o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz e a invasão do Congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo, com a prisão de cerca de mil estudantes. No fim do mesmo ano, a proclamação do Ato Institucional nº 5, o AI-5, indicava uma violência ainda maior. A violência e repressão militar nesse período foi tanta que ele ficou conhecido como Anos de Chumbo. Na imagem, nós podemos ver aqui o dia da passeata dos 100 mil e vários cartazes reivindicando coisas da época, coisas que eles queriam, como o voto, a baixa repressão, e também vemos a imagem do estudante Edson Luiz morto, uma imagem bem famosa, mas bem triste também. Nos anos seguintes, o regime continuou a perseguir estudantes como o militante Elenira Rizende e até mesmo o presidente da UNE, Onestino Guimarães, que foram mortos durante o período de clandestinidade da entidade. Mesmo com a perseguição, o movimento estudantil continuou nas ruas, como nos atos da missa de sétimo dia da morte do estudante da USP, Alexandre Vanucci, em 1973. Com o enfraquecimento do regime militar, a UNE passou a se reestruturar, reivindicando mais recursos para a universidade, em defesa do ensino público e gratuito, e, claro, pedindo a libertação de estudantes presos no Brasil. Já nos anos de 1980, com o fim do governo militar, o movimento estudantil voltou às ruas em defesa de bandeiras históricas para a consolidação da democracia brasileira, como, por exemplo, a participação ativa no movimento Diretas Já, um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. Hoje, na chamada Nova Democracia, a UNE continua levando importantes bandeiras para a educação brasileira, como as políticas de ingresso à universidade já mencionadas no início da aula. Além delas, a UNE valoriza áreas como ciências, tecnologia, esporte, movimentos de estudantes negros, mulheres, LGBT e outros grupos. Um grande marco recente da entidade foi a aprovação da emenda ao projeto de lei do pré-sal, que garante destinação de 50% do fundo social para a educação. Agora, que tal um verdadeiro ou falso para fixar o que aprendemos na aula de hoje? Vamos lá? A UNE atua apenas no que se diz respeito à educação e não participa de outros eventos políticos e sociais importantes da sociedade civil. E três, a UNE e o movimento estudantil não possuem uma atuação importante nos dias atuais, já que a educação hoje em dia é muito melhor que a do passado. E aí, gente? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, gente? Bora para a correção das atividades? A frase número um é verdadeira. A União Nacional dos Estudantes representa o movimento estudantil brasileiro. Já a frase número dois está... ela é falsa, né? Ela está errada. O movimento estudantil também participou, como vimos na aula de hoje, de outros movimentos de resistência e luta da sociedade civil brasileira. Já a frase número três também é falsa, também está incorreta, porque nós sabemos que a educação no Brasil precisa melhorar muito mesmo nos dias de hoje. Bom, agora que tal relembrar um pouco do que falamos na aula de hoje? Mas antes, não se esqueçam de marcar a presença na nossa aula. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, hoje conhecemos um pouco mais sobre a história da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e vimos que os estudantes do Brasil sempre estiveram ligados a movimentos e lutas sociais. Vimos também que durante o regime militar, os militares colocaram o movimento na ilegalidade, devido ao posicionamento contrário dos estudantes aos retrocessos do governo. Vimos também que a UNE está presente nas lutas por direitos até os dias de hoje. Como desafio ou sugestão para a aula de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a meia-entrada. Vocês sabiam que é um direito de todos os estudantes pagar meia-entrada em cinemas, teatros, parques de diversão, festivais musicais e outros eventos culturais? A carteirinha oficial dos estudantes pode ser feita por meio do site www.documentoestudante.com.br. Eu super recomendo que vocês façam. Eu preparei esse QR Code que está aparecendo na tela, passando passo a passo sobre como solicitar a sua. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Siga as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o arroba dever em casa na TV. E acesse também o nosso site, tvdeveremcasa.com.br. Lá você confere toda a nossa programação, além de poder ver e rever as nossas aulas exibidas aqui no canal. Um grande abraço e lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos. Valeu! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto